A Águas de Eriquemes lança a nova central de atendimento presencial e faz exposição de projetos, programas e ações sociais. Em solenidade que contou com a presença de várias autoridades, a Águas de Eriquemes realizou o lançamento do espaço social das águas e também da nova central de atendimento presencial, com instalações modernas e aconchegantes, prontas para receber a população. Na ocasião também foi servido um delicioso café da manhã e realizado uma exposição com os projetos, programas e ações sociais, que são desenvolvidos no município de Eriquemes. Em 2022, mais de 27 mil pessoas foram alcançadas por meio das iniciativas da concessionária. Bom dia importante para o município de Eriquemes. Eu não digo nem para a empresa, é um presente da empresa para o município de Eriquemes, esse mega investimento. Bom dia, bom dia. Hoje é um dia muito importante para nós. Estamos lançando uma série, um pacote de programas e ações sociais. São programas voltados em educação, saúde, geração de renda e ações sociais. Todos esses projetos têm um fim, é trazer a comunidade de Eriquemes para dentro das águas. Para nós é muito importante esse evento, porque a gente quer mostrar para a população que a área social que a gente está abrindo a porta hoje é para que todos venham, possam participar. Os jovens com o Pequeno Samurai, o projeto do Pequeno Samurai, o futebol nota 10. São projetos que fazem que o jovem que está na rua possa vir para cá a ter disciplina, a ter uma educação. Porque os projetos visam não só o esporte, mas também o respeito, o conhecimento. Nossos projetos sociais, que a gente vai às áreas mais carentes atuar de forma de trazer o conhecimento do saneamento, a necessidade do saneamento. Então são projetos para nós que trazem muita felicidade a gente poder participar. A água não é só água e esgoto, mas é um trabalho de licença social. Nós temos que estar presente dentro da nossa comunidade. E também aproveito para fazer o lançamento hoje da nossa loja. Estamos lançando uma loja nova, uma loja moderna, uma loja ampla, uma loja climatizada. Tudo isso para quê? Para que o nosso usuário possa ter uma melhor agilidade, possa ter uma melhor rapidez no seu atendimento. Esse é o nosso trabalho. Isso é a Águas de Ariquemes. Agora eu fiquei impressionado com a estrutura. Você falando da estrutura, estrutura implantada aqui. Além de fornecer também um melhor atendimento, mais conforto ao cliente, isso aumenta a autoestima da própria equipe de profissionais. Positivo. A gente fez uma revitalização em toda a área. Recuperamos toda a área. Essa área, nos momentos que o trabalho social não está sendo realizado, a própria equipe faz treinamento nessa área. Isso motiva muito nossos profissionais. Porque somos uma equipe. A gente trabalha de forma integrada. Então, essa área também serve para nossos profissionais treinar, fazer qualificação. Nós temos nosso centro de treinamento e qualificação de instaladores hidráulicos, de instaladores de ramais de água. Então, isso aí, cada vez mais, melhorar e aprimorar o nosso profissional. Agora, bacana, é o projeto Saúde Nota 10, né? Que vocês têm ido até os professores, até os alunos. Um trabalho fantástico. É, esse é um trabalho muito importante para nós, né? Porque a conscientização parte do jovem. O jovem é o disseminador da informação. Ele tendo a informação, levando a informação para ele, ele leva para dentro do lar o conhecimento e o que é saneamento, né? Estamos aí, em 2020, com um marco para a cidade muito importante, que é o esgotamento sanitário. E isso vai ter uma grande repercussão dentro das famílias, né? Você poder ter o seu esgoto sendo levado para tratar numa estação de tratamento. Isso a gente está trabalhando muito e é um trabalho que a gente vai intensificar agora em 2023. Ação itinerante, né? Vocês presentes com a comunidade, esse elo de ligação, vocês têm ido, têm se colocado à disposição, fornecido um atendimento realmente fantástico e orientações da importância de não consumir qualquer água. Nós sabemos que o nosso lençol freático realmente está contaminado. Perfeito. Esse é um trabalho que a gente faz. Estamos lançando também um projeto que é o Café com o Presidente. Eu estou montando uma rotina de visita às comunidades, aonde eu vou participar nas comunidades e entender os anseios que a população tem, quais as necessidades que eles têm e, principalmente, levar o conhecimento e a educação de que qualquer água pode ser um... você está trazendo um contaminante para dentro da sua família, para o seu lar, não é? Gerando problemas de saúde, aumentando os riscos de saúde, né? Tarifa social tem tido uma grande adesão. Pois é. Pois então, a tarifa social é um dos nossos grandes aliados, né? Para trazer, fazer a inclusão nesse papel social, não é? A gente vem cada vez mais ampliando esse número, buscando a adesão maior da população no nosso abastecimento. Agora, o futebol de rua, a gente volta um pouquinho lá atrás, o nosso passado. Quem já não jogou um futebol de rua, perdeu a tampa do dedão? Claro que hoje não, hoje o pessoal tem, mas é muito gostoso. Esse é um trabalho social, esse dia eu estava acompanhando, algo realmente fantástico. Acho que a gente volta ao nosso passado lá atrás. Positivo. Hoje a gente tem um cuidado com o nosso campo, né? A gente faz um tratamento especial no nosso campo. E esses jovens, eles vêm para cá. Claro que antes ele tem um trabalho mais educacional, um trabalho com pedagoga. Mas no segundo tempo eles fazem e gostam de trabalhar. A gente está trazendo também isso para dar continuidade nesse futebol natal. A gente está trazendo alguns olheiros para que esses jovens possam também se projetar em uma carreira do esporte. Todos eles amam o esporte, jogam muito bem. Os meninos que estão participando hoje, são quase 50 jovens aqui em Ariquemes já jogando. Jogam muito bem e a gente está incentivando que isso aconteça, trazendo olheiros que possam projetar uma carreira para esses jovens. Eu falei do projeto Futebol de Rua, né? Dá a entender que é um jogo... Não, tem um campo aqui, tem toda uma estrutura. Mas eu, quando falo Futebol de Rua, a gente volta ao nosso passado lá. Nós jogávamos era no meio da rua antigamente. Hoje não. A Guadalha de Ariquemes fornece toda uma estrutura. E olha só, o jovem tendo a oportunidade, né? Só de você tirar o garoto da rua, ocupar o tempo dele, é algo fantástico. E ainda ter oportunidade através de um olheiro, sabe lá? Descobrir um craque aqui no município de Ariquemes. Satisfeito, sentimento de ver cumprido até o momento aqui no município de Ariquemes? É, positivo, né? A gente, até o momento sim. Mas a gente está cada vez mais buscando melhorar e buscando trazer mais e mais ações que possam cada vez mais incentivar que esses jovens, os programas Mãos à Obra, que é um programa que eu gosto demais, que você qualifica também os profissionais nossos. Então, esse é o nosso trabalho, é trazer o desenvolvimento também para os nossos munícipes. Para finalizar, a sua mensagem, a população de Ariquemes e região em nome da Águas de Ariquemes. Muito obrigado. Em nome da Águas de Ariquemes, eu gostaria de agradecer a nossa população. E saibam que esse espaço social que estamos criando hoje é um espaço de vocês. As portas estão sempre abertas para recebê-los, para que possam sempre estar felizes e satisfeitos com o nosso trabalho. Muito obrigado à população de Ariquemes. Muito bem, Adair Cândido, representando a Acia. Um dia importante, né, Adair? Uma empresa que realmente tem se preocupado com Ariquemes. A gente está observando um mega investimento e várias ações sociais sendo realizadas no município de Ariquemes. Ricardo, e população de Ariquemes, o Adair que vocês estão vendo aqui, ele é a somatória de uma gama de gente atrás de mim, avós, bisavós, tataravós, para chegar a mim. Essa história dos saneamentos começou na Mesopotâmia, nos Sumérios, no Egito, e acabou chegando no Império Romano, que foi o melhor da época. E no Brasil, chegou no Rio de Janeiro, em 1723, a primeira água encanada do Brasil, 1723. E aqui em Ariquemes, eu estou aqui, desde o início da Fundação Césped, quando inaugurou a primeira caixa d'água aqui, eu estava aqui, depois veio a CAERD. E cada uma dessas empresas teve a sua história, teve o seu benefício para a nossa região. E hoje, no atual momento, eu gosto muito do hoje, né? Eu só vivo hoje, mas não posso esquecer do passado, da somatória que tiveram. Essa empresa, a Egeia, que é a água de Ariquemes aqui, eu a conheço lá de Mato Grosso, com o nome de Água de Guariroba. É uma grande empresa, é a maior do Brasil, hoje, com a concessão do Rio de Janeiro, deve ser a maior do mundo. Esse é um grande trabalho voltado para a área social, e isso me encantou. Eu fui várias vezes nessa empresa, fui um dos defensores para a chegada dela aqui. E é lógico que ela teve diversos problemas, porque, para mim, andar, virar atleta, eu caí, levantei, caí, levantei, e acabei virando uma treta. Assim também foi a chegada da água de Ariquemes. A água de Ariquemes tiveram diversos problemas, tiveram diversas reclamações, mas é uma empresa que eu posso garantir que vai nos dar muito prazer, muita alegria, porque ela tem know-how, ela tem dinheiro, e é uma empresa particular. Então, eu tenho aonde até reclamar dela no meio público, que é muito mais fácil que reclamar de uma empresa estatal como a CAERJ no passado. Então, a água de Ariquemes tem a minha confiança, tem a minha credibilidade, e a credibilidade de quem realmente pesquisa a história de uma empresa. Bom, e você citou questões interessantes. Eu estou olhando aqui os programas, é desenvolvido, né? Eles não se preocupam só na questão também, por exemplo, nós temos a tarifa social que beneficia aquela família que realmente tem um poder aquisitivo baixo. Então, eu estava junto no dia que foi assinado o contrato, e essa preocupação foi do prefeito daquele momento, que era o Márcio, Londres, Raposo, depois Velório e Val. É a preocupação com o povo carente da nossa região, se bem que nós somos uma das regiões mais ricas do Brasil, né? A carência aqui, às vezes, é por hábito, mas é um povo muito rico, principalmente mental. Então, a água de Ariquemes veio para uma região que realmente faz jus a ela, que é um povo rico, uma região rica, que é a cidade de Ariquemes e o nosso povo. Parabéns, viu? Você fez uma lembrança muito boa. Tudo começou com o ex-prefeito de Ariquemes, Márcio Londres Raposo, que foi muito, no início até sofreu algumas críticas, mas hoje a população realmente observa que ele estava certo. E saiu com uma aprovação fantástica da administração. Então, o Márcio, como gestor municipal, ele teve coragem de fazer coisas que outros não tinham. Na época da Dengue, você lembra, né? Aquela invasão na BR, lá na 364 do hotel. Então, ele teve coragem aí, que a maioria dos gestores que são políticos não tem essa coragem. E ele, por não ser político, ele teve coragem de tomar decisões em prol de Ariquemes, que vai beneficiar a nossa população, a nossa cidade, para o resto da vida. Então, fica aí o meu agradecimento a Deus e o meu agradecimento ao Márcio Londres Raposo e agora a água de Ariquemes na pessoa do senhor Ari e a sua equipe maravilhosa. Está aqui, ó, uma gestão deles aqui, que é formar atletas. Então, é uma das áreas que eles atuam também, salvando a nossa juventude, que eu defendo isso de unha e dente, que é canalizar a nossa juventude a fazer parte de um grupo. Qualquer grupo, pode ser de religião, pode ser da igreja, pode ser da maçonaria, ou qualquer grupo que a pessoa tenha real compromisso com a sociedade.